Música Olá, o programa que te deixa bem informado sobre Lauro de Freitas está no ar. Cerca de 300 pessoas participaram do lançamento do primeiro curso de mototaxistas realizado no último sábado, no auditório da Faculdade Unime. A capacitação é destinada a profissionais maiores de 21 anos e habilitados na categoria A há pelo menos dois anos. Os interessados devem estar munidos da Carteira Nacional de Habilitação, Laudo e Comprovante de Residência. As aulas estão previstas para começarem no dia 3 de abril e o curso é gratuito. O Odonto Móvel Carreta, equipada com consultores odontológicos, estacionou esta semana no pátio do Colégio Estadual Bartolomeu de Gusmão, no centro de Lauro de Freitas, para atender a comunidade. Foram realizados cerca de 100 atendimentos por dia, dos mais variados procedimentos odontológicos. A manhã de quarta-feira foi marcada por manifestações em todo o país contra a reforma da Previdência, proposta pelo governo Michel Temer. Um grupo com cerca de 100 pessoas participou do protesto aqui em Lauro de Freitas. Segundo informações da Central de Polícias, os manifestantes fecharam as vias nos dois sentidos da Estrada do Coco, nas imediações do Shopping Litoral Norte. Durante o ato, o grupo carregou faixas e bandeiras. A Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas divulgou, através do Diário Oficial da última terça-feira, o resultado final do processo seletivo simplificado para a contratação de professores e auxiliares de classe da Rede Municipal de Educação. No decorrer desta semana, os candidatos classificados e convocados se apresentaram na Secretaria Municipal de Educação. O Minuto LFTV News de hoje fica por aqui. Você pode colaborar com a LFTV e enviar mensagens, fotos ou vídeos para o nosso WhatsApp no número 992-51-9832. Outras informações você acompanha no nosso portal, lftv.com.br. Até a semana que vem! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho